Todos os brasileiros que se cadastraram para ter acesso ao auxílio emergencial já receberam pelo menos alguma parcela do benefício. Hoje estão liberadas as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio para os nascidos em abril. E quem teve o pedido negado vai poder contar com uma nova ajuda para refazer o cadastro. 58 milhões e 600 mil pessoas já receberam mais de 76 bilhões de reais do auxílio emergencial do governo federal. Até o momento, as movimentações de saques e cartão virtual em contas sociais já somam mais de 1 milhão e 600 mil transações. Cerca de 11 milhões de pessoas ainda estão com os pedidos em análise e os dados incorretos podem ser o motivo para muitos cadastros que foram negados. Não há possibilidade de se receber esse benefício se houver qualquer tipo de erro até porque com mais de 100 milhões de análises, todas as análises são realizadas via computador. Então não é algo que você faz um a um. E mesmo assim, você não pode, até por uma questão potencial de fraude, fazer, aceitar qualquer diferença. Para quem estiver com esse tipo de problema no cadastro, o Ministério da Cidadania está apresentando uma novidade. Estamos constituindo um sistema, uma trilha de contestação que deverá estar já funcionando a pleno a partir da próxima segunda-feira através do telefone 121 do Ministério da Cidadania ou através do site. E nós estamos ajustando e deveremos estar com o contrato assinado com os Correios na sexta-feira para permitir que já na segunda-feira as agências do Correio possam atender, principalmente aqueles mais vulneráveis, aqueles que têm mais dificuldade, para ou fazer o cadastro, ou para refazer o seu cadastro, ou para solucionar dúvidas e direcionar para essa esteira de contestações. Por que isso? Gratuitamente também.